Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que vocês me pediram muito mesmo que é sobre o motor endodôntico, como usar, como alterar as configurações, que lima que eu uso então hoje eu vou responder todas essas dúvidas de vocês mas antes gente, vem e ajuda aqui nesse vídeo, curte ele, se inscreve aqui no canal, não custa nada clica aqui do lado, se inscreva, ativa o sininho de notificação que todos os vídeos que eu postar você vai receber essa notificação e poder ver o vídeo assim que ele subir aqui pro canal então bora pro vídeo que hoje eu vou esclarecer todas as perguntas que vocês me fizeram lá nos comentários gente, então, se eu ficar afundando muito, gente, é porque eu tenho rinite e hoje ela tá atacada, mas a gente vai conseguir fazer o vídeo pra vocês então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o motor que eu tenho, que é esse aqui, né então o motor que eu comprei, né, através de um vendedor da Shopee mas a gente formalizou a venda pelo Mercado Livre, porque ele conseguiu me dar um desconto o link, gente, de onde você compra esse motor vai estar lá na playlist Odontologia aqui no canal no vídeo de comprinhas, né, e tem ele na capa, você clica no vídeo que lá vai ter o link do motor, tá vê se o vendedor vai ter ele de pronta entrega, porque ele importa esses motores então não é sempre que ele tem esses motores, né, pra vender então você pode chamar ele lá no chat, ele esclarece todas as dúvidas ele é bem legal, tá ou você também pode tentar importar, gente é uma opção, eu tentei, só que não deu certo foi barrado na alfândega e voltou pra trás nem me deu a opção de pagar a taxa mas eu fui reembolsada então se isso acontecer com você, saiba que eles te reembolsam o dinheiro, tá você não vai perder gente, então é esse aqui o modelinho do motor essa aqui é a base carregadora você conecta o cabo aqui, conecta na tomada essa luzinha fica verde, sinal que tá carregando e aqui é o motorzinho propriamente dito ele vem com o LED, gente, que é essa parte preta aqui e ele vem com o refil desse LED então ele vem com esse e mais um o meu, gente, ele já deu a vida útil dele esse aqui, ele tá queimadinho então eu já vou trocar pelo outro que vem de refil tá, então eu nem vou mostrar ele vocês ligando mas assim que você aciona o motor essa luzinha aqui acende e é muito boa essa luz, gente, ajuda então aqui, ó o LED você vai conectar aqui bem nessa entradinha ó, conectei e prendi ele aqui assim no motorzinho ele fica assim assim que você aciona o motor o LED liga o meu não vai ligar porque ele já deu, né esses LEDs, eles possuem, vamos supor, horas, né que eles funcionam o meu já não liga mais mas vamos lá pro motor, né, gente então ele é assim ele vem com esse visorzinho ele é esse J201 que vem escrito aqui aqui vem o botão de ligar e desligar mais, menos e o P de programa, tá então vamos ligar outros dois botões são esses aqui mas já já eu explico pra vocês liguei aqui vai acender o visor o que que tem de informação aqui pra gente aqui é o programa aqui é o torque aqui é a forma que ele tá girando aqui é as rotações volume e bateria então essas são as informações que a gente tem no visor ele possui nove programas pra mudar o programa você vem aqui no P e você vai passando vai alterando aqui, ó tô no programa 1 programa 2 programa 3 programa 4 5 6 7 8 e 9 nove programas você pode alterar esses programas também por exemplo o programa 1 é um programa que ele é do rotatório então aqui ele é um rotatório e ele vai fazer esse giro automático pros dois ladinhos eu posso, gente alterar as rotações eu vou vir aqui no mais e clicar, ó e vai subindo ele vem até 550 e aqui eu diminuo onde ele vai até 140 se eu não me engano 140 eu posso fazer essa alteração do programa e se você vamos supor que você já programou tudo e quer, né fixar você clica no P e segura que ele vai gravar esse programa aqui do jeito que você quer tá aí vamos supor que eu queira mudar o toque né como você vai se pra mudar você vem aqui nesse botão ele é o botão que vai ligar o acionamento do giro aqui da lima e esse aqui o pequenininho é um botão do é reverso então a lima ficou travada alguma coisa você aciona esse botãozinho que ele vai fazer um movimento contrário pra essa lima sair ali do conduto tá então você vai clicar aqui vai acionar vai clicar aqui no P pra mudar o torque hein gente tá vendo que começou a piscar o torque você vem aqui no mais e vai aumentar ou diminuir o torque pro tanto que você quer ele aumenta até vamos ver aqui até quanto que ele vai gente ele vai até o 4 então ele vai até o torque 4 e aqui você vai diminuir de acordo com o que você quer programou clica no P parou de piscar ele já tá gravado tá então aqui você altera com ele desligado esse aqui desliguei você clica no mais e ele vai aumentar a rotação cliquei no desligar cliquei em programa ele vai alterar o torque alterou o torque pro que você quer clica no P que ele trava no torque que você quer aí você pode começar usando usar que ele já tá funcionando ou você desliga os gente sete primeiros programas se eu não me engano eles são do rotatório o oitavo programa ele é reciprocante que é o que eu mais utilizo então é aquele que ele vai e volta vai e volta o rotatório é que ele vai fazer nesse movimento aqui o reciprocante ele dá um quarto ali de volta e faz esse movimento então é isso o oitavo programa é o que eu mais utilizo e aqui você pode alterar também rotação normalmente o torque aqui gente ele fica zeradinho então ele mesmo que configura o nono ele também é rotatório então gente o oitavo programa é o que eu mais utilizo aqui no consultório porque ele é o programa de reciprocante agora eu vou mostrar pra vocês qual a lima que eu utilizo eu trouxe aqui um pequezinho fechado pra vocês verem é essa que ela vem três liminhas que é a blue da mk life essa aqui essa que eu tô na mão ela é a a 2506 de 25 milímetros tá e ela tem também essa aqui que é a amarelinha essa aqui é a vermelha e ela tem a preta tá essa aqui se eu não me engano é a 200506 depois eu vou deixar todas as numerações aqui tá e a pretinha se eu não me engano é 45 ou alguma coisa de cabeça eu não me lembro mas é as três numerações tá entra no site da mk life lá vai ter tudo explicando sobre as limas eu adoro essa lima que amo 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 mesmo então eu só uso ela e uso ele no respiratante eu também tenho as da pro temper só que eu acho as da pro temper muito duras então a chance de às vezes se perfurar de às vezes desviar e dar algum problema é maior essa aqui gente ela é aquela que ela acompanha então o canal curva ela curva sabe você consegue ir curvando ela então eu acho ela muito boa viu vou colocar ela aqui pra vocês verem ele é push button então você vai colocar ela tanto você pode só colocar pra tirar realmente precisa de clicar no botãozinho ou você pode clicar aqui pra encaixar ela também tá então é das duas formas da acessão então aqui tá a lima encaixadinha eu vou ligar pra vocês verem agora tá no programa oito vou clicar no botão grande aqui de cima e ó ela começa a funcionar tão vendo que ela tá dando um quarto de volta ó ela vai e volta olha aqui na marquinha da borrachinha da lima ó e olha o barulho do motor agora vou colocar pra vocês verem no programa de rotação esse aqui é reciprocante né ó ó o barulho tanto que é diferente e tá vendo que ela tá girando total agora né esse é o rotatório agora o reciprocante de novo pra vocês verem a diferença ó vai volta vai volta vai volta então essa é a diferença então programa oito reciprocante os outros programas rotação tá clicou aqui no push button tirou a linha gente deu problema troquei alguma coisa não esse aqui é o que eu comprei que tá naquele vídeo lá que chegou as comprinhas então tem mais de um ano que eu tenho esse motor nunca me deu problema a única coisa que aconteceu foi que ele parou e aí eu fiquei meu Deus será que ele estragou e era falta de lubrificação então fica a dica pra vocês se vocês quiserem um vídeo explicando como que faz que o técnico me ensinou eu posso gravar esse vídeo deixa aqui nos comentários porque se você cuidar do seu motor ele pode durar muitos e muitos anos tá o meu mesmo nunca deu problema a única coisa era isso que era falta de lubrificação e ele tem o lugar certo de lubrificar então cuidado gente se você quer ver esse vídeo de como fazer a lubrificação correta desse motor deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês porque não pode jogar óleo no lugar errado porque senão ele vai dar problema tá então é só colocar aqui embaixo se vocês quiserem ah vou mostrar pra vocês o reverso né dele que eu não mostrei então ó nesse botãozinho aqui de baixo ó o pequenininho ele faz o reverso ó se eu clicar uma vez ó ele faz só aquela voltinha ó agora se eu segurar ele fica fazendo um movimento esse aqui ó de ligar ele o maior é só uma vez é um clique ele começa a funcionar outro clique ele para esse aqui não esse aqui se eu quiser que ele fique funcionando contínuo eu tenho que segurar ou então eu dou só um clique pra sair tá e também deixando um adendo aqui gente que vou deixar aqui do lado passando pra vocês verem nós temos agora toda uma documentação odontológica feita pra cirurgiões dentistas então se você não tem termos de consentimento contrato de prestação de serviço prontuário anamnese saiba que você corre riscos de não estar resguardado de forma correta está atendendo sem essa documentação então nós criamos para todos os dentistas essa documentação completa que inclusive eu utilizo o meu consultório desde que eu comecei fui aprimorando e a gente disponibilizou pra vocês poderem adquirir vou deixar o link aqui debaixo tá são mais de 30 documentos editáveis então você pode colocar sua logo você pode alterar a fonte adicionar e tirar informações que sejam viáveis pra você e você também gente tem acesso vitalício então todas as vezes que a gente tiver novas documentações a gente vai colocar na plataforma e você vai ter acesso sem pagar mais nada por isso a cobrança é uma vez só e você vai ter acesso pra sempre e sempre que tiver novos documentos você vai receber de forma gratuita tá você não paga nada mais por isso tá então vou deixar pra vocês o link é super importante a gente ter tudo isso gente principalmente quem faz canal a gente não fala com canal sem ter o termo de canal tanto pra criança quanto pra adulto tá então é isso gente eu espero que eu tenha ajudado vocês tirado as dúvidas se você ainda tem alguma dúvida referente a esse motor aqui de indo pode deixar aqui nos comentários que eu esclareço pra vocês me sigam também lá na rede no instagram é se quiserem tirar dúvidas lá no direct é só me chamar também tá eu adoro ter vocês por lá vocês mandarem mensagem falando que veio aqui do youtube então me sigam lá também então um beijo e até o próximo tchau tchau